O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Esse é um importante livro para que a gente possa entender a justiça divina e o que acontece conosco depois da morte. Aquilo que todos nós buscamos, todos nós temos medo, todos nós procuramos fugir da morte, mas a única coisa certa na nossa vida, e como nós vamos estar no mundo espiritual, o que nós vamos deparar lá no mundo espiritual. Agora, tem pessoas que respondem assim, existe o mundo espiritual? Se existir. Se não existir, morreu, acabou tudo. E se existir? Mas existe uma lógica que faz a gente entender, raciocinar que existe esse mundo espiritual, que existe essa continuidade. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Por Allan Kardec. E aqui ele cita um versículo de Ezequiel. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33, 11. Então, todos os convites que são nos feitos, desde épocas e memoriais, para que a gente consiga entender os princípios estabelecidos pela espiritualidade superior, que gerencia os destinos dos homens na Terra, e segundo o nosso entendimento espírita, Deus controla todas as galáxias, Jesus controla o planeta Terra, e os Espíritos superiores gerenciam a vida de grupos de pessoas aqui na Terra. Entendendo dessa forma, nós vamos começar a entender que precisamos cada vez mais estudar as obras de Kardec para que a gente entenda mais o mundo espiritual e a gente também entenda nossa necessidade de aperfeiçoar, de melhorar, e de estarmos sempre procurando crescer para Deus, procurando sempre estar bem conosco mesmo, e principalmente com aqueles que estão ao nosso lado. Embora não vamos conseguir agradar a todos, que tem aquelas pessoas que naturalmente criam antipatia por nós, e assim a gente vai caminhando com todas as situações, com todos os momentos, buscando a paz, buscando a harmonia, buscando os bons sentimentos, para que o nosso amanhã de luz seja sempre presente em nossa caminhada. Capítulo 2, Temor da Morte. Causas do temor da morte, razão por que não a temem os Espíritas. Verdade? Os Espíritas não temem a morte? Logicamente que vai existir uma gradação de Espíritas com relação a esse sentimento com relação à morte. Uns terão medo da morte, outros acham que devem ir mais cedo, outros acham que devem ir mais tarde, outros acham que devem ir na hora certa, ou seja, ninguém vai ter um consenso. O consenso que deve existir é que nós devemos procurar viver aqui o máximo possível, aproveitar ao máximo a nossa oportunidade de estar na Terra, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente esteja aqui da melhor forma possível por muito bom tempo. E saiamos, com a consciência mais leve, de um dever mais bem cumprido, para que a gente possa, então, caminhar pelo nosso universo, caminhar pelo mundo espiritual, na direção segura, na direção convicta, de uma manhã de paz e de realizações, podendo, então, com isso, estabelecermos a nossa meta de crescimento, a nossa meta de empreendimento de uma vida justa e digna. Causas do temor da morte. É o primeiro tópico que o Kardec aborda. O homem, seja qual for a escala de posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Está presente em todas as castas, em todas as civilizações. Esse sentimento, assim, existe algo depois dessa vida. E quando a gente estuda o livro Evolução em Dois Mundos e no Mundo Maior, a gente vai vendo que existe um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico durante o sono, quando nos é passado grandes quantidades de informação. Ao longo da nossa existência, nós vamos ter nossas informações, vamos absorver nossas informações, vamos aprimorando essas informações para que a gente possa, então, nos aperfeiçoar perante a Deus, crescer cada vez mais na nossa disposição íntima de fazermos o melhor para que a gente esteja sempre no caminho da luz, no caminho da fraternidade, no caminho das realizações superiores. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Então, a maioria das pessoas acredita na vida futura, entende que existe a vida futura, acha bonito falar sobre a vida futura, mas ainda tem aquele apegozinho às coisas terrenas, tem assim alguma coisa que lhe faz ficar temeroso com relação à morte. Isso é contraproducente para o Espírito, porque nós temos que procurar nos aperfeiçoar, nós temos que procurar crescer, procurar entender que dentro de nós está o nosso tesouro, dentro de nós está o céu, o nosso céu e o nosso inferno. Não quer dizer que chegamos lá no mundo espiritual, vamos estar dentro de nós mesmos, não. Nós vamos sintonizar com grupos de Espíritos que estão pensando no bem, trabalhando no bem, conjugando as forças do bem e vamos também ter um outro grupo de Espíritos que vão trabalhar no mal, conjugar no mal, sentir o mal. Conforme existe na Terra, pessoas encarnadas que só pensam no bem, pessoas encarnadas que só pensam no mal e a grande maioria está meio para lá, meio para cá. E nós, nós estamos aonde? Onde nós queremos estar? De que lado nós queremos estar? Então, para que não tenhamos o medo da morte, nós temos que ter uma boa vida aqui na Terra. Não é boa vida de ficar de braços cruzados, tranquilo, sentado no sofá, curtindo a vida. Não. A boa vida é trabalhar nas boas ações, corrigir a nossa mente das distorções, das calunhas, das maledicências, do falar mal, do criar problema. E aí, nós vamos criar condições de estarmos melhores, nós vamos criar condições de nos fazer melhores. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, tomamos a nossa atitude, tomamos a nossa providência para melhor servirmos, para melhor construirmos o nosso mundo íntimo. Esse temor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Então, a gente vê os animais, eles sempre tentam preservar a sua vida, preservar a vida das crias. E sempre que eles podem, eles lutam para defender as suas crias, lutam para defender a sua vida. Então, sempre buscam a sua defesa, sempre buscam meios de sobreviverem diante de certas adversidades. Então, o ser humano também não é diferente. Nós buscamos segurança, nós buscamos vigiar nossa alimentação para que a gente não venha engordar demais ou ficar magro demais ou ter um déficit de nutricional. Então, a gente vai procurar estar dentro de um padrão de equilíbrio. E é sempre importante nós entendermos esse padrão de equilíbrio. é sempre bom, importante, nós entendermos a nossa necessidade de aperfeiçoamento de nossos sentimentos. Aperfeiçoamento da nossa caminhada. Aperfeiçoamento de como nós estamos interagindo conosco mesmo e com o meio que está ao nosso redor. Por isso, a tendência nossa natural é de buscar manter a vida. Primeiro, todos nós temos objetivos a cumprir aqui na Terra. e subjetivos são aquilo que nos move a esperança, que nos move o desejo de um dia melhor, que nos move a vontade de fazer o melhor. Então, a gente, quanto mais a gente buscar se esclarecer, quanto mais a gente buscar entender a vida futura, mais a gente vai valorizar o estar aqui. Mais a gente vai gostar de estar aqui na Terra. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, há a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Então, nós estamos aqui na Terra para nos adiantarmos, para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos moralmente, e estarmos cada vez mais dispostos a construir, a servir e a edificar o bem. Se nós queremos fazer isso, queremos edificar esse bem, nós devemos, então, procurar trabalhar para que o bem esteja sempre presente em nossas vidas das formas mais variadas possíveis. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos, pois, entender os caminhos que nos levam ao Pai. Procuremos, pois, entender os caminhos que nos conduzem a Deus. e, principalmente, entender por que é tão importante viver bem aqui na Terra, edificando bem, trabalhando pelo bem, procurando fazer com que as coisas úteis aconteçam no caminho e na jornada de todos nós. Faz parte do nosso processo de aprendizado, faz parte do nosso processo de caminhada. Estar bem, procurar estar bem, procurar construir um mundo melhor para todos nós. Assim, é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mas tarde, tornada simples a esperança e, finalmente, uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Kardec tem aquela sutileza de nos chamar a atenção, né? Muito bonito, muito interessante a forma que ele coloca. Aquele tchan que nós temos e fala assim, a gente não fala porque nós estamos apegados à vida material, à vida corporal, à vida daqui da Terra, mas nós temos aquele desejo em secreto de ficar aqui um pouco mais, de achar ainda que não está na hora, menos estando. Vai chegar o dia e o momento que não vai ter jeito de prorrogar mais. Então, a gente vai caminhando, a gente vai entendendo os nossos processos evolutivos e vamos buscando estabelecer a meta que nos faz construir um mundo melhor. Assim é que, sim, então, nos pavos primitivos é uma vaga intuição, mais tarde é uma esperança e depois a certeza. Mas tem sempre aquele atenuante de um certo apego às coisas materiais. De acordo com cada um de nós, nós vamos estar numa ou noutra situação.